O ministro do meio ambiente, Sarney Filho, participou do seminário Rio Doce, desafios da governança interfederativa. O seminário organizado pelo Ibama discute os avanços e desafios do desastre ambiental ocorrido na bacia do Rio Doce. Após participar do evento, o ministro conversou com jornalistas sobre redução do desmatamento na Amazônia, exploração de minério no Amapá e sobre as ações para a recuperação da área do desastre em Mariana. É importante a gente frisar que essas ações não devem ser confundidas com as obrigações legais de reparação pelo dano ambiental. A reparação pelos danos causados pela destruição que a queda da barragem causou, elas são obrigações da empresa e essa não se confunde com o que o Comitê Interfederativo está fazendo. O Comitê Interfederativo é coordenado pelo Ibama e ele tem coordenado todas as ações no que diz respeito à recuperação da bacia na parte ambiental e também no que diz respeito aos cuidados com as populações atingidas. Então, é uma espécie de monitoramento que tem sido feito pelos órgãos a respeito dessas ações e também uma concentração de recursos que foi acordado com a justiça. Então, dentro desse aspecto, esse seminário que agora se realiza, ele está sendo feito justamente para prestar contas à sociedade. Todos os itens têm avançado de uma maneira bastante satisfatória. É lógico que foi uma tragédia sem precedentes, a recuperação é uma coisa extremamente nova, então a gente realmente tem que ficar muito atento e a gente realmente não sabe quanto tempo vai demorar para que essas áreas sejam recuperadas. Não, olha, nós estamos ainda no processo de negociação, ainda ontem tivemos uma reunião com o CNI, com o CNA, com a Frente Parlamentar da Agricultura e nós temos comunicado às organizações da sociedade civil que se interessam por esse tema, nós estamos fechando uma proposta e acreditamos que talvez a gente possa ter uma proposta consensual. É lógico que nossa preocupação é sempre muito grande, porque às vezes vai uma proposta bem estruturada, tecnicamente sustentada e que chega no Congresso e ela é modificada, como aconteceram com as medidas provisórias, como está acontecendo com o projeto de lei de Jamanchim, mas no que diz respeito ao licenciamento, há bastante comprometimento de setores do Congresso que nos afirmam que não vão permitir que essa lei seja flexibilizada. Então, nós estamos muito esperançosos de que o que foi acordado, o que está sendo acordado, se fecharmos esse acordo, é o que vai ser votado. Porque se for modificado dentro do Congresso, aí realmente é muito perigoso. Ministro, essa autorização do decreto do presidente para explorar minérios no Amapá preocupa o Ministério? Olha, essa área não era a área ambiental, muita gente tem confundido. Na área ambiental não se pode reduzir unidades de conservação a não ser por lei. Essa já era uma área destinada a minério. Então, apenas achei que foi pouco esclarecida essas modificações. Mas eu tenho certeza, pelo menos enquanto o ministro eu for, que nenhuma unidade de conservação será atingida por esse decreto. Eu queria que só comentasse o desmatamento da Amazônia e a queda. Olha, o desmatamento, segundo todos os dados, e agora a Imazon, que é uma ONG muito respeitada, ela nos aponta a queda. A inversão da curva, que há cinco anos estava crescendo, agora caiu. É lógico que se deve principalmente à volta do comando e controle. O desmatamento na Amazônia, ele ainda é contido por comando e controle, ou seja, poder de polícia. Sempre que esse comando e controle falha, o desmatamento aumenta. Foi o que aconteceu nos anos anteriores. Então, logo eu cheguei no ministério, recuperamos o orçamento do Ibama, recuperamos o orçamento do ICMBio. Conseguimos adicionalmente dinheiro do fundo da Amazônia. Então, de 70 milhões, passou para 120 milhões o foco no desmatamento, na fiscalização. E com isso, as operações voltaram na Amazônia com vigor jamais visto. E a presença do Estado é importante, e a percepção de que não tinha Estado estava muito forte. E por isso, o desmatamento estava sem controle. Quando nós chegamos, colocamos lá. Hoje mesmo, temos Polícia Federal, Guarda Nacional, os Estados estão parceiros. Visitei todos os Estados, chamei os governadores, chamei a sociedade civil para essa parceria. E todos os Estados da Amazônia diminuíram o desmatamento. E a gente pode hoje ter uma certa tranquilidade que essa curva foi invertida.